Olá pessoal, eu sou o Thiago Sandré do Cook Fork. Eu vou mostrar agora pra vocês como fazer filé de peixe de duas maneiras diferentes, grelhado e empanado. Eu vou usar aqui um filé de tilápia com pele da Bomar, que além de super prático, já vem limpo, pronto pra usar e é muito gostoso. Mas você pode usar outro peixe de sua preferência e serve para cortes em posta também. Tempere bem o peixe com sal e pimenta do reino. Leve uma frigideira em fogo alto e deixe esquentar bem. O segredo de fazer um bom peixe grelhado é ter uma boa frigideira antiaderente e deixar o peixe dourar bem antes de tentar virar. Assim que a frigideira estiver quente, coloque um pouco de azeite e coloque o peixe primeiro com a pele virada pra baixo. Queremos que a pele doure bem e fique crocante. Deixe grelhando durante 2 a 3 minutos até que a pele fique bem dourada. Em seguida, com muito cuidado e usando a ajuda de outra espátula, vire o peixe e deixe dourar bem do outro lado. Se estiver fazendo isso com um filé de peixe muito alto, como cherni ou namorado, e quiser que o peixe fique completamente cozido por dentro, você pode usar um fogo um pouco mais baixo e deixar a frigideira tampada para que ele cozinhe por inteiro. Agora é só servir. Aqui vou servir com um delicioso carpaccio de abobrinha. Para o peixe empanado, comece secando bem o filé. Para temperar, vamos fazer um mix de farinha de trigo, com um pouco de sal e pimenta do reino. Misture bem. Para empanar, vou fazer uma massa de cerveja com farinha. Isso resulta em uma massa super leve e extremamente crocante. Coloque um pouco de cerveja em um recipiente e acrescente um pouco de farinha. Não tem medida. O que queremos é fazer uma massa com essa consistência. Se quiser uma casca empanada mais grossa, é só deixar essa mistura mais grossa. Se quiser ela mais leve e fina, é só fazer a massa mais rala. Para empanar, passe o peixe primeiro na farinha de trigo temperada. Não faça que nem eu, use um recipiente um pouquinho maior. Em seguida, passe na massa e coloque para fritar em uma panela com óleo em fogo médio. Fique de olho e assim que já estiver dourando por baixo, é só virar. Frite até os dois lados estarem bem dourados. Retire e coloque em um prato forrado com papel toalha para escorrer o excesso do óleo. O peixe fica extremamente crocante. Quando eu faço assim, eu não como com mais nada. Eu coloco uma boa mostarda do lado, arranco um pedaço e devoro. Olha só a crocância. Bom apetite! E aí, gostou? Aposto que deu água na boca, né? Então não deixe de conferir as outras receitas no nosso canal e também no site cookfork.com.br. E claro, se inscreva aqui para não perder nenhuma novidade. Não deixe também de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, porque a cada compartilhar a gente ganha mais visualizações, o que incentiva muito a gente a continuar fazendo novos vídeos para vocês. Se ficou com alguma dúvida, quer pedir alguma receita, ou tem alguma maneira diferente de preparar essa mesma receita, manda para cá. A gente está aqui para trocar ideias e evoluir as habilidades na cozinha. Como sempre, conto com a ajuda de vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.